E aí, galerinha! Eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aí com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E hoje estamos aqui no Clique Rápido ou Morra! Isso mesmo! Um obi muito maluco! Sim, gente! Esse obi é assim, nós temos que clicar rápido ou nós vamos cair, né, mamãe? Isso mesmo! Eu já comecei, Vi, ó! E, gente, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal, porque estamos rumo a... Dois milhões de inscritos! Ó, clique nas sombras cinzas para ativá-las, ok! Ah! Entendi! Ah! Entendi, gente! Eu caí, eu esqueci! Gente, que obi maluco! Nossa, olha isso! E vai sumindo! Aham! Nossa, tá! Vamos ver! Gente, tem que ser rápido, hein? Tem que pensar rápido, gente! Pensando rápido! Bora lá, bora lá! Como que você passou desse roxo? Ah! Esse robôzinho aqui, ó! Ele dá a dica! Pule duas vezes perto das paredes! Uhum! Como assim? Ah, sim! Calma, rufa! Nossa, se a gente pular alto, gente! E agora? Eu vou esperar esse daqui! Ótimo! Nossa! Nossa, que diferente esse obi! Gente, nossa, é muito diferente, galera! Que massa! Mamãe, onde você tá? Eu tô aqui atrás de você! Tá bom! Gente, que legal! Não é legal? É muito diferente! Tá! Gente, gostei! Clicando! Porque as coisas são invisíveis, né? A gente tem que pensar rápido! E às vezes a gente vai ter que clicar com o botão direito! Às vezes com o botão esquerdo! É, verdade, galera! E quem tiver de celular... Ah! Quem tiver de celular é dois cliques que tem que dar no bloco! Sim, eu morri uma vez! E você? Eu morri uma vez também! Tá, gente! Tá 1x1, então! Tá 1x1! Tá! A gente tá empatado nas mortes! É! Ok! Vamos ver quem morre menos no final vai ganhar, hein? Isso! Aqui! Gente, que legal! Será até onde a gente vai conseguir chegar, gente? Aqui! Não, não, não! O que foi? Eu morri! Você morreu? Sim! Mas vai lá, mamãe! Ai, você consegue! Você tá onde? Eu tô bem nessa seta! Ah, eu tô te vendo, Vi! Ui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A gente esquece de clicar e morre! Aí, é porque assim, ele vai sumindo, aí dá esse nervosismo! Como que a gente pula aqui? Essa coisa, esse frio da barriga! Vi, como que a gente passa aqui nessa fase? Ah, essa daí você tem que clicar na coluna e pular! Ah, tá! Gente! Clica, pula, clica, pula, entendeu? Ah, é porque a gente pensa que não vai dar pra pular, mas ele pula alto aqui! É! Nossa skin, ela pula alto! Sério? Uhum! Tá, eu vou te acompanhar, Vi! Vai lá, mamãe, você consegue! E você já conhecia esse jogo? Gente, é muito divertido! É muito divertido, galera! Se vocês já conheciam, comentem aqui embaixo pra gente saber, né, mamãe? Sim! Ui! E quais os tipos de jogos que vocês mais gostam, pessoal? Vocês gostam mais de hobby? É... Vocês gostam mais de escape? É... Vocês gostam de... Minigame? É, gente! Comentem! Eu gosto muito de minigame, gente! Acho divertido! Ah, eu também! Você pode fazer um salto lateral? Gente, tem que usar essa paredinha! Aham! Ih, vou virar mulher aranha aqui! É verdade! Você passou? Passei! Nossa, gente! Eu morri! Por quê? Vila Cruel! Nossa, essa aqui é difícil? É bem difícil, galera! Eu já vou apertar! Será que eu vou ficar empancada aqui, gente? Empacada! É! Vou chorar, gente! Não, mamãe, ó! Vamos lá! Força, foca e fé! Força, foca... E forca! Ai, que horror! Jogo da forca! Ai! Isso! Não! Agora eu mitei, agora, ó! O que que você fez? Passei todas as paredes bem rápido! Não! Ai, eu ouvi a mão e caí! Gente, oi, mamãe! Olha pra cá! Cadê? Olha aqui! Oi! Tá ali na bolinha? Aham! Que bonita! Não parece aquelas bolas de yoga? Parece! Louca, não é? Que bonita a sua roupa! Hã? Que roupinha muito louca! Peças amarelas ou sombras reversas Emanecem quando selecionadas! Sério? Oh! Ah! Tem que clicar com o botão direito! Não, botão esquerdo! É? Aham! Apertei com o botão esquerdo! Boa, Vi! Aqui! Não passa pra mim chegar até aí! Vai lá! Você vai desbravando o mapa E vai só me dizendo o que tem de... Tá! De diferente! Tá bom! Aí eu já preparo, né? Sim! Pra você aqui chegar? Você já me prepara! Oi! Oi, Aninha! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vamos lá, todo mundo torcendo! Gente, vocês acham que a gente consegue chegar pelo menos até a metade desse óbito? Ah, vamos lá, né, gente? A gente consegue! É legal ele! Eu gostei! Uh! Eita, gente! Tô no colorido! Tô numa fase roxa! E eu tô presa aqui! Tô encalhada! Gente, meu Deus! Meu Deus! O quê? Calma! Eu vou ter que clicar muito rápido! Ih! Eu acho que ele vai ficando mais difícil a cada fase! Tá ficando mais difícil! Nossa, gente! Calma! Eu tô tendo que girar! Que massa, gente! Eu gosto de massa, sim! De mapa! De massa! Você gosta de macarrão? Eu gosto de massa, sim! Sombras mais escuras ou sombras pretas não podem ser ativadas! Essas daqui, né, gente? Ih! Sério? Meu Deus! Ai, Jesus! Tá conseguindo? Tô indo, né? A gente vai empurrando com a barriga, mas tá difícil! Vai empurrando com o mouse? É, verdade! Vai clicando com o mouse? Tá! Tô concentradíssima! Ai, meu Deus, gente! Yes! 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 Não! Eu tava aqui toda... Ah! Yes! Yes! Ah, eu caí também, gente! Eu aqui toda... Yes! Yes! Tô muito pro! Só que não! Só que não! Gente, tá ficando mais difícil! Vai deixando o seu like! Vai deixando o seu like! Pra gente passar o hobby! O parkour do clique-lique! Kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki-kiki! O quê? Gente, que doideira! Ok! Ai, gente... Eu vou chorar! Por quê? Vou dar um grito! Não! O van! Vocês já... 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 Alguma vez estiveram jogando assim, o mapa? Que vocês não conseguem passar uma fase? E dá vontade de gritar! Assim, quando você fala, eu vou gritar, eu gritei! Ah, eu passei! Ah, eu amei! Galera! Tá ficando melhor, hein? Nos parkour... Parkour! Pouso! Que boa! Ai, ai, ai! Ai, que não! Ah! Gente! Altas caretas! O que a mamãe fez aqui, gente? Altas caretas! Que vocês não conseguem ver, ainda bem! Senão vocês ficam cansados! Eu não gosto de morrer quando eu tô bem pertinho do fim, aí eu vou e morro, tem que voltar! Ah, essas setas são o checkpoint! Sério? Sim! Ah, por isso que elas sumem! Sumem? Ah, gente! Galera! Olha o que eu tô tendo que fazer, gente! Ai, meu Deus! Galera! Tá conseguindo? Tô! Ai, eu morri, mamãe Crê! Vai lá, vizinha! Hã? Vai lá, vizinha? Vai lá, vizinha! Gente, vizinha! Vai lá, você é a minha vizinha! Vai lá, vivizinha! Vai lá, vivizinha! Vai lá, vivizona! Vai lá, vó, 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 vó! Tô tão velha assim, só vou fazer 11 anos, gente! Aqui, gente, esse óbio é colorido! Óbio colorido! É verdade! É cheio de cores! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Gente, tem uma... Pior, é que ele vai sumindo a cor do bloco, aí vai ficando mais escuro! Sombras mais escuras não podem ser ativadas! Hum, essa daí até que eu li! Lembra? Sim, mas por que que não pode ser ativado? Como que eu vou passar? Ué, não sei também! Ah, tá, pela parede! Uhum! Gente, esse mapa é um pouco troll, gente! É verdade! Ele tá de trollagem? Gente, essa parte é mais fácil! É bem mais fácil! A Vitória sempre fica lá na frente, gente! Por que que ela só... Não, não! Gente, eu vou ter que fazer isso, é sério! E eu sou a reclamona, né? Gente! Eu sou a rabugenta! A Vitória passa e eu fico só aqui atrás reclamando! Quem manda no... Cebola no sarco? Ah, aqui tá fácil até, mais ou menos! Eu gostei, gente! Também, gente! Eu achei muito legal! Vai, 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 vai! Eita! Gente, eu acho... Será que você tem vários estágios? Quando a gente entra no mapa, tem estágios! O que foi? Olha o tamanho do mapa! Nossa, eu acho que ele tem vários estágios, gente! Também acho! Ai, eu tô empacada! Ó, eu tô na fase 26 e a Vitória tá na 31! Eu vou acompanhar ela! Ah, Vi, o que que você faz pra ser tão rápida? Eu vou andando! Você gosta de parkour, de escape ou mais de minigame, Vi? Ah, eu gosto de todos os jogos do Roblox! É difícil escolher só um... Ah, mas tem jogos também, tipo de simulação, Tem vários tipos de jogos! Tem, tipo, Rocad, Meep City... Verdade! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Eu tinha que pular num quadradinho? Quadradinho, quadradinho! Quadradão, quadradinho! Gente, como eu sei que... Eu sei... Tá bom, eu morri, mas sobrevivi! Aqui a música é... Ado, aado, cada um no seu quadrado! Ado, aado, quadra um no seu quadrado! Ai, meu Deus! Gente, sério, tô empacada? O abacaxi que mora no mar... Calça, quadrada! Se a gente fizesse aqui... Se quem morrer... Ganha um prêmio... A gente já estaria com vários prêmios! É, é verdade! Ai, meu Deus! Ai, se morrer, o vídeo acaba! Acabou! Tchau, gente! Nossa, no primeiro e segundo acabava, gente! Porque no início do vídeo eu cair! Ai... Ah, descobri! Como é que passa? Agora eu vou passar a vitória! Acho bom é a autoconfiança, agora eu vou passar a vitória! Mas eu só tô te ajudando! Tadinha, né? Mas eu vou passar você, quer ver? Vai ver, vou já chegar aí! Vamos fazer uma aposta! Bora! Não, não gosto de aposta! Ó, você tá na fase 34! Você tá em qual fase? 28! Tá bom! Ah, não chego nunca! Não, o pior é que você vai chegar sim, porque eu não tô conseguindo passar da minha fase! Você empacou! Empaquei! Minha chance! Empaquei! Passei! Ai, gente! É difícil! Olha o tamanho do ob! Vamos ver assim! Nossa! Eu quase passei! Olha o tamanho! Olha o tamanho desse ob! Nossa! Eu acho que a gente ia passar aqui um ano! Não! Pra terminar esse ob! A vida inteira eu ia ficar velhinha! Caduca, minha filha! Vamos passar esse ob! Vamos passar essa... Clique pra não cair! Ai, meu Deus! Mas então, se o pessoal quiser muito, a gente pode trazer aqui a segunda parte do vídeo! Isso mesmo! Então, pessoal, se vocês gostaram, já deixa o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Mua! Tchau, galerinha! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Obrigado.